E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou a bater os mil inscritos, tá? Fico muito feliz aí porque vocês estão acompanhando o canal, estão aprendendo comigo, tá? Fico feliz mesmo de chegar a essa marca aí de mil inscritos, tá? Já passei agora, tô com mil e seis, mil e cinco, sei lá, agora, e vou crescer cada vez mais aí, tudo porque eu estou ajudando vocês e vocês estão me ajudando, né? Então, o vídeo de hoje eu vou começar a focar mais no canal, só que eu vou ter que trazer conteúdos, assim, com mais tempo de vídeo, porque... Se eu vou ensinar uma luz e sombra, que é o caso de hoje, ou pintura digital mais complexa, fazer ou anatomia, essas coisas, eu tenho que explicar bem pra vocês e isso aí demora, leva mais tempo os vídeos. Então, o vídeo que eu estava fazendo de dicas, coisa que leva cinco, dez segundos, dez minutos ali, eu vou ter que fazer praticamente uns vinte minutos, meia hora de vídeo, pra explicar o conteúdo novo pra vocês. Mas eu garanto que o conteúdo que eu vou explicar pra vocês vai valer muito a pena pra vocês aprender e aplicar nas artes de vocês, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre luz e sombra, tá? Como entender sobre luz e sombra, tá? O início da luz e sombra e... Eu vou explicar agora pra vocês e o próximo vídeo, tá? Eu vou explicar como aplicar o que eu vou passar nesse vídeo aqui, já na forma de... Já humana ali, como um braço, como aplicar num corpo, tá? Tudo certinho pra vocês entenderem, porque muitas vezes as pessoas fazem o seguinte... Ela entende esse conceito básico da luz e sombra aqui, só que elas não conseguem replicar isso nos seus desenhos, tá? Então, vamos lá pro vídeo de hoje, tá? Eu vou pegar um tom de cinza clarinho aqui, ó, pra dar no fundo, pintar o fundo, tá? Que eu não quero deixar seu fundo totalmente branco. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vem aqui no plano de fundo, tirar o cadeadinho aqui, aí eu pego aqui, bom... Ó, ficou cinza aí, ó, escureceu, tá? Deixou ele pra ter um fundo, e agora vamos fazer aqui, ó... Vou pegar essa ferramenta aqui, o círculo, tá? Do ferramenta de seleção, só que em círculo, né? Uma elipse... E vou fazer isso aqui, aqui no meio, pra... Tá? Então, isso daí é o contorno normal. Vou apertar a tecla B, tá? O atalho aqui... E vou fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou vir aqui na metade, aqui, ó, a luz e sombra que eu vou ensinar com vocês é a escala tonal de cinza, tá? Então, eu vou vir aqui na metade, onde tá o cinza, no meio, tá? Posso vir com um balde de tinta agora de novo aqui, e dar ali, no meio. Bom, selecionou a bolinha. E agora eu vou desselecionar a esfera aqui, ó, tá? Então, ficou a esfera bonitinha ali, bem certinha, eu vou arrastar ela aqui pro meio, vou deixar ela aqui no meio centralizado pra explicar pra vocês, tá? Vou jogar ela agora dentro de um grupo, tá? Porque pra mim fazer o Clip Mask tem que ser dentro de um grupo. Então, agrupar a camada, tá? Pode dar o Ctrl G aí, que vai abrir. Eu gosto de vir aqui e agrupar a camada aqui. Eu cliquei nessa setinha aqui do lado do maisinho, tá? Então, eu vou jogar ela aqui pra dentro, clico nela e boto na setinha pra cima. Pronto, tá? Vou travar. Posso travar ela porque eu não quero perder ela aqui. Então, agora eu vou abrir uma new layer nova, que vai ser a explicação agora pra vocês, tá? Vou pegar aqui esse pincel mais grosso, que é um hard, e vou fazer o seguinte. Esse mesmo tom que eu usei aqui, eu vou passar aqui, tá? Esse daqui é o tom base, tá? O que que é o tom base, pessoal? Exemplo, vamos pegar uma fruta. Laranja, né? Ah, que cor é a laranja? Aí tu já sabe, ah, é laranja. Então, tu já sabe que tu vindo aqui no laranja, tu vai escolher um dessas formas laranja aqui pra pintar a sua fruta, tá? Então, tom base, praticamente, é a cor já visível do objeto. Se tu olhar, deixa eu ver, pra uma grama, é verde. Tu já sabe que o verde e quer corresponder a grama, tá? Então, esse é o tom base, tá? Então, agora vamos pegar um tom de sombra aqui, ó. Tom de sombra, pessoal, eu não uso 100% preto, eu uso aqui embaixo, aqui mais ou menos, aqui nessa região, não lá no cantinho preto total. Então, sombra aqui, ó. Tá? E a luz? A luz, ó, pega o tom aqui, o normal, que é o tom base, que tá lá no meio, e vou jogar quase branco. Eu não vou jogar branco, tá? Quase branco. Então, essa aqui vai ser a minha luz, tá? Tá entendido? Então, tem três cores aqui, tá? Vou botar um pouquinho mais branco, pode ser melhor ali pra vocês, ali, ó. Aí, ó. Tá? Então, vocês estão vendo que tem três cores aqui, tá? Essas três cores aqui, ó. Essas três cores aqui, elas são uma triagem, eu chamo elas de volume, ó. Deixa eu escrever ali. Aí, ó. Vou... 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 Meio, parece um Y agora, assim. Aí, um Vzinho aí, veio. Tá? É volume. Não tem muito ali, o M. Beleza. Pronto. Tá aí, volume, tá? O que que é o volume? É toda a forma tridimensional do desenho, ó. Pra dar só o volume dela, tá? Agora, no momento, a gente vai dar só o volume dessa esfera aqui, tá? Então, vou travar essa daqui, vou criar uma maneira nova aqui embaixo. Aqui, eu vou dar um Clip Mask, clicando no Al, nesse Alphiauzinho aqui, tá? Olha, ó. E... E vou fazer agora com o Airbrush. Vou pegar a sombra aqui. E... Ah, antes de fazer a sombra, galera, você tem que definir que lado você quer a luz de vocês, tá? Pode vir da direita, esquerda, de baixo, de cima. Então, eu vou escolher que venha da minha direita lá em cima, tá? Então... Então, a sombra vai vindo aqui, ó. Tá? Ó, a sombra. Ó, um volume tridimensional. Posso diminuir um pouco o pincel e passar lá na bordinha lá em cima, pra dar um... Um volume melhor aqui. Tá? Por que que eu fiz no... Camada separada aqui da... Da tom base? Porque se eu errar, eu posso, enfim, apagar, ó. E não vai... Apagar, ó, a minha... Cor... Tom base, tá? Que é aquela do meio. Beleza. Vou abrir uma leira nova. E vou pegar aqui a luz de volume, tá? Ó, é só uma luzinha assim, ó. Pra dar o volume, tá? Não é, pessoal... Ah... Vou dizer pra vocês... Um highlight daqui ainda. Isso daqui é o volume, tá? Então, pessoal, ó. Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Melhor aí. Ó. Simplesmente... Eu tenho todo o volume do desenho aqui, tá? Só com essas três cores aqui, tá? Esses três cores... Tem que usar o tom básico, o tom que você quer que seja o objeto de vocês. Um tom pro escuro, pra sombra. E um tom mais claro pro volume, tá? Então, pra dar um volume de esfera. Então, estamos aí no volume. Agora, eu vou juntar com a esfera tudo isso daqui que eu fiz. Agora, eu posso juntar. Ctrl E, tá? Vou juntar ali de cima. Ctrl E. Juntei. Agora, a esfera é uma coisa só. Volume, tá? Abrir uma nova aqui. Travar de novo pra gente fazer o seguinte. Vou abrir uma leira nova pra explicar pra vocês agora o que que eu vou fazer. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu defini... Agora, eu vou botar um brancão aqui pra vocês verem melhor. Tá? Eu defini que a minha luz vai vindo aqui, tá? Ó. Desse ponto aqui. Aqui vai ser o meu sol, tá? Minha luz aí, ó. Pode ser luz natural, sol, tá? Fogo, essas coisas. Ou luz artificial, uma lanterna, sei lá, neon. Algo que não seja natural, tá? E... Tá. Então, eu defini que a luz vai vindo aqui. Então, ela vai bater aqui primeiro e vai fazer som pra cá. Então, a gente tem que definir a sombra do seu objeto, tá? Pra poder dar aquela tridimensionalidade melhor. Então, ó. Aqui tá a luz. Eu vou pegar da luz aqui, ó. Bom. Tá? Eu vou traçar uma linha. Ver se não tá muito grossa. Tá grossa. Deixa eu tomar uma afinada aqui. Aí. Os dois tá bom. Tracei uma linha aqui na beiradinha, tá? Aí. E agora eu vou traçar outra linha da mesmo ponto aqui, ó. Tá? Acho que dá pra ver bem aí. Eu fiz bem fininho pra vocês poderem enxergar melhor aí o volume. Tá? O que isso daqui quer dizer? Tá? Vamos lá. O que quer dizer isso daqui? Então, eu tenho a luz aqui. Deixa eu vir aqui lá de baixo. Então, eu tenho a luz do sol que tá batendo no objeto. E esse distanciamento aqui vai ser a sombra do objeto. O que que é a sombra do objeto? Aonde que a luz não vai passar por dentro do objeto, dependendo se for um vidro, tá? A luz não passa por dentro do objeto, porque ele é sólido. E aí, o objeto reflete a sombra projetada, tá? Então, vamos fazer essa sombra agora, tá? Eu posso pegar tanto um pincel aqui macio, ou não. Eu vou pegar o mesmo tono de sombra que eu fiz ali, pessoal, ó. Esse daqui. E vou fazer agora a sombra do objeto aqui, ó. Vou jogar pra baixo aqui, peraí. Pode ser que tá abaixo do objeto. Tá? E isso daqui é a distância do objeto, tá? Da sombra do objeto aí, ó. Aí, ó. Tá? Ela vai ser isso daqui, tá? Aí, agora vamos dar uma melhorada nessa sombra aqui, né? Vamos arredondar ela de acordo com a esfera ali. Aqui. Bordinha. Dá umas pinceladas mais fortes pra cá. Então, isso daqui é a sombra do objeto, tá? Agora eu vou falar pra vocês o seguinte, tá? Temos a sombra do objeto. E agora, com essa sombra do objeto aqui, a distância aqui, ó, dessa sombra vai ser... Ó, eu peguei um olho branco, botei em modo borracha ali. E essa daqui vai ser um pouco mais desfazendo, quando tá mais longe, tá? Aí, assim, ó. Então, ela vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Por quê? A distância. Se tu botar teu braço em cima da mesa, tu vai ver que a tua sombra... Bota tua mão em cima de uma mesa, assim. Tu vai ver que, quando tu encosta a mão na mesa, consegue ver a sombra da tua mão recortada quase direitinho. Quando tu vai afastando, vai dando aquele blur na sombra até ela sumir, tá? Então, é exatamente quase isso daqui que acontece na luz e sombra, tá? Então, ela vai dando esse blur até ela desaparecer total e ela fica assim. Só que existe agora, pessoal, uma coisa chamada que é oclusão. O que é oclusão? É a luz de contato, tá? Todo objeto que tu coloca em cima de outro objeto, ela fica uma listra mais escura que é o de contato. E isso é a oclusão, tá? Então, a oclusão, eu posso pegar um tom mais escuro aqui pra fazer a oclusão. Deixa eu voltar nas bolinhas lá em cima. Vou pegar aqui, aí eu vou pegar um, botei um pretotal ali, tá? E pra marcar aqui, tá? Então, é um pretotal. Então, isso daqui vai ser a minha oclusão, tá? Aí eu vou vir aqui na, de novo. Aí eu vou pegar o pincel e vou fazer a luz de contato aqui, que é a oclusão. Que é o tom mais escuro que vai ficar de contato do objeto com o chão, tá? Então, isso se chama oclusão. É onde o objeto encosta realmente no chão, tá? Beleza. Até aí, nós entendemos, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Tem uma sombra, a oclusão, beleza. A esfera tá normal. Ela não tá... Ela tá simples ainda, tá? Ela não tá completa ainda, ó. A esfera simplesmente é uma esfera com volume, tá? Agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aproveitando que já tá aqui a esfera. Opa! Espera pra criar a cara, mas eu fiquei no... Aí, ó. Beleza. O que é que eu preciso fazer agora? Pessoal, a luz principal do sol aqui, ela tá batendo nessa região aqui mais intenso, tá? Batendo primeiro aqui, ó. Onde que toca primeiro. Então, eu vou pegar essa cor branca aqui do sol. Então, vai ser cinco cores pra dar a tridimensionalidade completa no desenho. Um tom bem mais claro, que é o branco. A triagem ali, que é o volume. E o preto, que é da oclusão, tá? Então, eu vou pegar o tom mais claro aqui, que é o branco, tá? E vou fazer o seguinte. Vou fazer um highlight aqui, ó. Tá? Vou fazer só uma pintinha aqui. Que é onde que fica o foco mais forte da luz, tá? Que é o highlight. Tá? Onde que a luz toca primeiro. Como essa esfera é tridimensional, ela redonda, aí não tem as bordas aqui, porque ela vai indo pra trás, tá? Então, se fosse um rosto, teria um contorno do nariz aqui com o highlight. Depois eu vou explicar com os objetos mais detalhados no futuramente, tá? Então, temos um highlight aqui, bem mais forte. Vou pegar aí e dar uma ajeitada. Beleza. Então, temos um highlightzinho aí, tá? O que que acontece agora aqui? Também, tá? O que que tá faltando aqui? É a contra-luz, tá? A luz de recorte, a luz de rebatimento, tá? Vai vir a luz do céu, aqui do sol. Vamos voar aqui de novo nele, aqui, ó. Vá. E agora eu vou explicar pra vocês. Eu vou pegar um tom verde aqui. Pode ser. Ó. Ele vai vir, o tom aqui, tá? Do sol. Ele vai vir... Ele vai vir... Vai passar pelo objeto, ele vai encostar no chão. Bom. A luz veio e bateu no chão, tá? Quando ela bate no chão, ela repele de volta, tá? Só que não com a mesma intensidade do highlight aqui. Não é tão com a... Ela só rebate, porque ela bateu no chão, ela tá rebatendo a luz do chão, tá? Exemplo, quando for colorido, exemplo, se aqui for grama, eu vou ter que fazer a minha contra-luz verde, tá? Porque aqui a grama é verde, então a luz tá batendo no chão e tá repetindo aquela cor que vem de volta pro objeto, tá? É meio que um espelhamento, ela bate e volta, tá? Então, entendendo isso... Agora eu vou tirar isso daqui. Deixa eu ir lá só aqui. Deixa eu tirar aqui, tá melhor pra vocês verem. Beleza. Deixa eu assim. Tá? Entendendo isso daí, eu vou fazer o quê? Mesmo tom branco, tá? Bateu no chão e vai vir um cinza mais claro de recorte aqui, ó. 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 Tá vendo que aqui, encosta aqui, encosta aqui. Aqui eu não vou chegar muito. Vou chegar mais ou menos aqui, tá? Aí assim, ó. Então, agora sim, nós temos a esfera 100% tridimensional, tá? Então, com base nisso daqui, tá? Agora eu tenho tridimensionalidade na esfera. Com apenas 5 tons de cores aqui, tá? Ó. Do tom da base, que é o tom base. Eu já vou anotar aqui pra vocês, ó. Tá? Vamos ver aqui, ó. Esse daqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o preto aqui e vou anotar aqui pra vocês, ó. Ó. T. B. Tom base. O que é tom base? É a cor do objeto. Tá? Esse material é um material liso. Ele não tem poros, nada. Ele não é um couro. Ele não é nada. Então, é um material liso, tá? Depois a gente vai entrando com mais profundo em materiais, tá? Futuramente ali eu vou fazer... Primeira parte desses vídeos vai ser tom preto e branco, tá? Vai ser escala de cinza. Pra depois entrar pro colorido, tá? Porque muda muita coisa quando entra o colorido, tá? Então, temos o tom base, que é o tom principal, que você escolher pra pintar o seu personagem, o rosto, a pele, não sei o objeto que você tiver, beleza? Aí vem a sombra, tá? Aí que é o volume da sombra e a sombra que eu fiz ali do chão. A luz, tá? Que é a luz que é o volume do objeto, tá? Eu acho que é um r de highlight, tá? O luz intensa, que é a luz principal, né? LP, luz principal, que é a luz do sol focado no objeto, que é esse highlightzinho aqui. E temos a oclusão aqui, né? Oclusion, tá? Que é quando o objeto encosta no chão, quando os dois objetos encostam. Se você pegar, assim, pega a sua mão, bota os dois dedos no indicador, um colado no outro, esticado, assim, tu vai ver que fica uma fenda no meio, que a fenda ali, ela fica uma linhazinha meio escura. Isso é uma oclusão, quando o objeto se encosta um no outro, tá? Que define que um objeto é diferente do outro. Se isso não acontecer, ele se funde com o chão, ele se funde com a parede, ele se funde com outra coisa, por isso que você vê alguns desenhos, parece que tá tudo a mesma coisa unido, porque não tem a oclusão, tá? Ou, às vezes, não tem a luz de rebatimento, tá? Ah, aqui eu botei o highlight, que é aqui, e também pode ser a luz de rebatimento também, Aqui, ó, a luz de rebatimento, eu vou botar um R aqui, tá? Que é essa daqui, que quando bate no chão, eu volto. Então, tá aí, o objeto tridimensional, tá? É assim que funciona. Vocês vão usar só esses cinco tons pra fazer seus desenhos, só, tá? Depois, futuramente, a gente vai entrar em outras questões de iluminação, ambientação, e outras coisas, mas pra você melhorar nos seus desenhos de início, tá? É só isso daí que você vai usar no desenho de vocês, tá? Beleza? Só isso daí, então, se você chegou até aqui por enquanto, tá? Você tá aqui por enquanto, se inscreve aqui no canal, pra ajudar o canal a crescer, tá? Envie esse vídeo pra os seus amigos entenderem mais sobre luz e sombra, e vou dar continuidade aqui, fazendo outros objetos, tá? Agora, vou unir tudo aqui, tá? Pra ficar numa coisa só, deixa eu só apagar essa luz aqui, tá? Eu vou ter que pegar ela aqui, o branco, e deletar isso daqui, e colocar ela junto com esse daqui, tá? Aí, agora, ela vai ser... Vou pegar esse daqui, e jogar ali pra cima junto com os outros. Aqui, ok, O branco aqui, beleza? Então, agora, vou juntar tudo aqui, de boa, tá? Essa esfera, essas luzes aqui, e o chão aqui. Tá? Esse objeto tá pronto, tá? Esse objeto, a esfera tá pronta. Tá? Vou pegar ela aqui, vou... Redimensionar ela aqui. Não, vou deixar aqui. Vou fazer em torno dela outros objetos. Vou pegar esse quadrado aqui, e vou fazer um cilindro, tá? Aqui, ó. Tá aí o cilindro. Vamos ver. Bom. Aí, temos ele aqui. Vou jogar isso aqui pra baixo, travar, e vamos fazer só o cilindro. E aqui vai funcionar do mesmo, tem que ter o tom base, que é o do objeto, né? Vamos lá, ó. Tom base do objeto. E agora eu vou fazer tudo direto aqui, não vou fazer separado por camada, tá? Vou mostrar tudo pra vocês no desenho em si. Ó, beleza. Vou pegar o Airbrush, vou pegar a sombra, eu sempre começo com sombra no Cacau Luz, tá? Então, ó, vou fazer o volume aqui, ó, um volume aqui, outro volume aqui. Tá? Agora eu vou pegar a luz, a luz vai ser centralizada. O do objeto centralizado. Tá? aqui. Beleza? Eu posso vir com o toneletezinho aqui, se eu quiser, ó. Dar uma ajustada nisso, ó. Aí, ó. Agora ficou aí. O volumezinho. Ah, ó. Deu uma borrada ali. Nas pontas, eu vou fazer na mão mesmo. O pincel aqui. Aí, ó. Então, agora eu tenho o volume do objeto. Posso escurecer mais essas pontas aqui. Pronto. Pronto. Agora eu tenho um cilindro feito aqui. Tá, pessoal? Tá. Pronto, mano. A gente fez um cilindro aí de... De frente. Aí, agora, o que que a gente precisa fazer? Né? Podemos começar com o Highlight, se quisermos, ou com a sombra. Então, ó. Vou começar o volume do objeto aqui. Vou fazer um Highlightzinho aqui, ó. E um risco aqui. E a luz tá vindo da direita que nem ali. Eu vou pegar e vou fazer uma contraluz desse lado aqui. Tá? Sombra. Ó. Posso pegar a sombrinha de novo aqui e aumentar aqui a sombra. Tá? Agora eu vou desselecionar aqui, ó. Bom. Saiu um cilindro, tá? Agora, como fosse fazer ali o chão ali, tá? Vou botar ele mais pro lado aqui. Ó. Pronto. Aí eu tenho que calcular o quê? A sombra do objeto ali. Então, vou abrir uma linha nova. Sombra. Ó. Se eu fizer aquela marcação de novo lá, ó. Da linha. Vocês estão ligados? Ó. Aqui. Aí eu peço aqui, ó. Então, ela vai começar daqui a sombra e vai até aqui, ó. Tá? Então, é isso daqui. Sombra do objeto. A distância. Então, vamos lá. Então, tem a sombra aqui. O objeto tá ali. Né? Eu posso fazer o objeto em cima de uma mesa que aqui vai ser a oclusão. Mas essa sombra mais reta. Se eu quiser. Se eu quiser botar... Diferente aqui pra vocês verem. Vou fazer diferente aqui, ó. Tá? Vou fazer da seguinte forma. Vou fazer com a sombra veio pra baixo, tá? Só que aí não teria tanto o highlight ali. Aqui, ó. Porque o highlight seria do outro lado da... Da... Da imagem, tá? Aqui seria mais a sombra do objeto aqui em si. Será que eu faço assim pra... Ah, acho que assim vai complicar vocês. Deixa assim... Desse jeito aqui mesmo. Vamos fazer a sombra aqui. O objeto de lado. Se eu trocar a luz de lugar vai complicar o meio vocês. Eu vou seguir o padrão da esfera. Depois eu explico no outro vídeo como fazer isso daí, tá? Então, temos aqui. O objeto ali, a sombra. Sempre, que nem eu falei, a gente tira um pouco da... Opacidade da distância. Quanto mais longe, mais clarinho. Vai se desfazendo a sombra. E agora a gente pega uma oclusão aqui mais escura. que é de contato. O contato é onde encosta o objeto no chão, tá? Então, temos aí uma esfera... Uma esfera, não. Um cilindro. Beleza. Temos um cilindrão aí. Do de lado. Acho que tem aí... Ok, né? Vamos fazer um... Um cone aqui. Um cone agora. Vamos fazer um cone. Vamos pintar um cone aqui. Rapidão aqui. Tá? Então... Um cone pro lado de cá. Vou levantar ali. Vai fazer um... Um... Um conezinho aqui. Tá? Então... Temos um cone aqui. Temos um cone aqui. Pronto. Temos um cone aqui. Como vai funcionar o cone? Da mesma forma. Travar aqui. Pra pintar ali. Vamos pegar a sombra. A sombra eu vou trazer pro lado de cá. Sempre respeitando o formato do objeto. Tá, gente? Sempre respeitando o formato do objeto. Luz. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, temos a luz do objeto. E agora vamos pegar uma contra-luz aqui desse lado. Aí. Uma contra-luz. Beleza? Posso botar um highlightzinho agora aqui. Desse lado de cá. Porque a luz tá vindo daqui, né? Um risco mais fininho aqui. Aí. Temos um highlight. E agora vamos voltar com a sombra. Sombra. Tá? Sombra é sombra. Normal. A mesma sombra que eu usei aqui no objeto. Eu uso pra fazer a sombra do próprio objeto. Aí vamos pegar aqui o pincel. Sombra. A mesma história de fazer a distância. Pega o ponto de luz tá aqui. E bota na pontinha do... Fazer aquela luz tá aqui. Aí traz uma linha aqui. E traz uma linha pra cá pra saber, tá? E aí, ó. Vamos trazer assim. Pronto. Vou pegar o airbrush. Tirar um pouco da... Da sombra. Deixar quanto mais longe ela vai se dissipando, tá, gente? Essa sombra não fica infinita. A sombra do objeto nem a do corpo humano. Ela tem uma distância, tá? Então, antes essa distância aí. Depois, quando ela vai, vai se dissipando. E agora a gente tem a oclusão. Que é o final. Que é... O que eu falei? Quando o objeto encosta no chão. Ela cria aquela borda embaixo aqui, ó. Tá? Objeto encostando no chão. Tá? Então, temos aí. A oclusão. Tá? E a luz que rebateu no chão voltou pra ali. Normal. Tá? Então, aí, pessoal. Temos três objetos. Tá? Tridimensional. Aí, esse daqui eu posso fazer mais tridimensional se eu quiser fazer a tampa dele aqui. Mas eu quis fazer ele mais de lado pra vocês verem. Então, eu podia fazer o topo dela aqui em cima. A tampinha dela aqui. Deixei assim pra vocês verem mais ou menos. Tá? Entender. Então, temos três objetos com tridimensionalidade. E com apenas cinco tons de cores. Tá? O que que é? O tom base. A sombra. E a luz pra dar volume. Primeiro nos objetos. Depois vem o highlight. Esse daqui, ó. O highlight. E a luz de rebatimento. Tá? Que bate no chão e volta. E a sombra, tá? A sombra, que é a oclusão ali. Quando o objeto encosta no chão. A partir desse momento, galera. Desses aqui, desse vídeo. Eu vou fazer um braço. Vou fazer uma cabeça. Vou fazer várias outras coisas no próximo vídeo. Com a mesma base daqui, tá? Com a mesma forma que eu apliquei aqui. Eu vou fazer no vídeo lá. Tá? Então, espero que você assista esse vídeo. Entenda. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Ah, não entendi tal coisa. Que eu vou estar reforçando nos próximos vídeos, tá? Mas, simplesmente, vocês... Pra fazer o desenho de vocês. Escalar de cinza. Escalar o tonal. O cinza aí. Preto e branco, tá? O grey scale. Como se chama. Em vários... Tá? Vários nomes pra mesma coisa, sabe? Então... A partir dessa base aqui, de cinco tons, você consegue fazer um desenho inteiro, tá? Inteiro. Só que... No próximo vídeo, eu vou explicar com mais detalhes algumas partes. Quando o objeto tá mais pra fundo, mais pra perto, mais pra longe. Quando tem dois objetos, um junto com o outro, tá? Beleza? Como dá profundidade no objeto aqui, eu vou dar um leve exemplo aqui. Enquanto isso, vai se inscrevendo no canal aí, pra ajudar o canal a crescer, tá? Pra ajudar a fortalecer. E se inscreve aí. Manda esse vídeo pra um amigo seu. Beleza. Tem uma esfera aqui. Vou dar só um exemplo rápido aqui do que eu tô falando. Com esses mesmos volumes aqui de cima, eu consigo fazer um buraco aqui na esfera, ó. Quer ver? Ó. Eu fiz esse buraco aqui. O que acontece? Quanto mais preto, tá? Vira um buraco. Ah, meu amigo, mas não tá um buraco ainda. Calma, pessoal. A luz tá vindo desse lado aqui. Então, a luz vai bater pro lado de dentro do buraco aqui, tá? Ó. Ela vai vir por esse lado aqui, ó. Então, aqui vai se tornar um buraco. Tá? Deixa eu pegar um aéreo brechazinho. Aí, ó. Agora virou um buraco, tá vendo? Ó. Curei ali. Aí, pra dar um destaque maior, eu pego o mais claro e passo mais na bordinha aqui, ó. Tá? Ó. Fiz um buraco na minha esfera, tá? Mas isso eu vou explicar. Vou passar exercício na outra aula, tá? Na dica de dizer como fazer buraco, vou fazer uma rachadura aqui só pra vocês terem um exemplo rápido, tá? Pra vocês querem assistir o próximo vídeo. Tá? Então, ó. Vou fazer uma rachadura aqui, ó. Tá? Então, vou... Ah, tá travado, peraí. Aí. Aqui, ó. Vou fazer um rasgo assim, tá? Sai uma fenda aqui. Tá? Ó lá. Fiz um risco ali. Aí, agora a gente tem que ajeitar essa fenda aqui também, ó. Dá uma travadinha ali. Pega, ó. O tom claro aqui, ó. E a gente vai ajustando aqui, ó. Vamos fazer um pouco mais superficial, ó. Tá? Esse lado mais escuro, porque é onde não vai bater a luz. E agora a gente vai pegar a luz de novo lá em cima. E vamos fazer o contorno da sua luz aqui, ó. O objeto aqui em cima. Tá? Não vai pegar tanto. Ó lá, ó. Fiz uma fenda, tá? Posso dar uma apagadinha ali pra melhorar as pontas, ó. Deixa eu ver? Agora eu vou fazer. E... E... Vou apagando ali pra deixar um... Pera aí. Aí. Aí, agora sim. Fica mais fachada ali. Então, fiz um... Uma fenda no objeto, tá? Fiz um buraquinho ali, ó. Que longe ali, vocês tão vendo? Então, ó. Ah, mas vamos só fazer buraco? Não. Tem da volume também. Aí, com volume, é volume com volume, tá? Vou travar aqui, vou abrir uma nova dele, vou fazer volume com volume. Então, você tem que pegar do tom base, sempre o tom mais claro pra fazer volume, tá? Então, vamos fazer um volume aqui, uma esfera. Então, a gente vem com... Pode ser com uma... Esse aqui. Vou fazer uma bolinha aqui. Ó, fiz uma bolinha clara. Tá? Ela ficou mais clara que o objeto. Travo. Pego o tom do objeto. Tá? E aí, eu vou mesclar. E ela vai ficar um... Um hematomazinho ali, meu bagulho. Tá? Ó lá. Tá, e agora eu vou escurecendo um pouco mais aqui. Beleza. Agora eu pego a sombra. Tá? Agora ela tá com uma bolinha em cima do objeto. Eu posso melhorar aqui. Fazer mais escuro. Ó. Corta com uma bolinha em cima do objeto. Tá? Aí eu posso fazer a sombra desse objeto aqui também. Se eu quiser, ó. Dá o mesmo, ó. Sombra, sombra com sombra. Aí eu posso criar uma... Ó. Apagar ali como eu fiz uma leia acima. Jogo pra baixo aqui, pessoal. Faço a sombra desse objeto aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui. Aqui na borda eu faço mais escuro. Aí eu agora tenho que fazer uma... Pegar um pouco mais claro. Fazer a luz de recorte, que é a contra-luz. Batendo em cima desse objeto grande. E pegou no objeto pequeno, ó. Aí eu faço isso daqui. Tá? Ó lá, ó. Tá? Então eu tenho um objeto em cima de outro objeto. Temos fera. Isso daqui eu vou começar a explicar mais na próxima aula, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Se for possível, se inscreve aí. Pra ajudar o canal a crescer. Que você tenha entendido nesse vídeo como funciona a luz e sombra. De um modo mais simples e fácil. Conhecendo sempre aqui no canal. Tá? Então, se ajudou realmente você. Deu pra você compreender. Tá? Então, fica aí pro próximo vídeo aí. Que vai ser aplicando mais num corpo normal, tá? Porque muitas vezes as pessoas conseguem fazer, entender isso daqui. Mas não conseguem aplicar isso na forma do corpo, tá? Então, forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha!